E a gente segue falando de cuidados com a saúde, falar sobre a Apivida, que vocês já conhecem bem, e a Notre Dame Intermédica, que é líder de mercado no Sudeste e no Sul, e agora elas estão juntas e formam a Operadora de Planos de Saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Agora, onde você estiver nesse nosso Brasilzão, vai ter uma unidade por perto. São hospitais, clínicas, pronto-atendimentos, unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem, além de dentistas credenciados. Tudo isso para você ter facilidade na marcação de exames e consultas, agilidade no atendimento, porque a Apivida e Notre Dame Intermédica é isso, mais saúde e qualidade mais perto de você. Faz o seguinte, acessa o site que está aparecendo aqui embaixo, ou então ligue 3255-8940 e consulte os planos de saúde e odontologia.